Essa pergunta é muito interessante porque existem três modalidades de interpretação de uma carta astrológica. A progressão da idade, que significa cada grau é um ano de vida, então nós vemos em que estágio você se encontra do teu desenvolvimento espiritual nesta atual encarnação. Cada signo tem 30 graus, portanto, significam 30 anos. Suponhamos que uma pessoa nasceu sob o signo de áreas, porém a 5 graus de áreas. Isso significa que se o signo tem 30, quando a pessoa tiver 25 anos, ela passa para a sala de aula de touro. Mas não significa que ela seja do signo de touro. Não. Ela é ariana, o impulso, o arrojo, a combatividade devem ser exercidos como fonte primal da encarnação. Mas, aos 25 anos, ela é a Mariana passando para a sala de aula de touro, onde ela vai ficar dos 25 até os 55 anos em touro. Desenvolvimento do elemento terra, da razão, do princípio ativo, da praticidade de touro. Isso seria, se é dos 25 ou 55, dos 55 em diante, em gêmeos. Se a pessoa viver além disso. Então, a astrologia progredida, progressão do mapa, é muito interessante para dar uma visão da vida da pessoa magnânima. Nós temos uma outra modalidade, que são os trânsitos astrológicos, ou seja, o movimento planetário, porque o mapa não é uma coisa fixa, é um desenvolvimento da consciência. Então, a vida é acompanhada pelo mapa astrológico, e o mapa astrológico acompanha a vida da pessoa. Então, os trânsitos desencadeiam os processos do Dharma, que é a missão da vida, e trazem as expectativas do Karma, que geralmente são pelos planetas transpessoais, Saturno, Urano, Netuno, Plutão, que representam os modelos kármicos de experiência da vida. Isso é muito interessante de você observar no mapa, e ver quais são os desafios que você tem com relação à modalidade da experiência encarnatória. porque Júpiter é o otimismo, Saturno é a lei do Karma, Urano são as profundas transformações rápidas e objetivas, Netuno é a espiritualidade. E os modelos de movimento dos trânsitos representam as culturas de desenvolvimento da experiência kármica da pessoa durante a encarnação. Um outro ponto importante da análise do mapa astrológico que o astrólogo faz seriam os aspectos astrológicos, ou seja, no mapa original, no mapa molde da experiência kármica, como os planetas estão conectados uns com os outros, representando as tensões, os alívios, o desenvolvimento da vida dentro de contextos que, diríamos assim, são objetivos claros ou são forçosamente sofridos. Então, nós temos a progressão do mapa, a progressão da idade, que representa essa modalidade de experiência que é analisada pelo astrólogo competente. Temos os trânsitos astrológicos que representam as forças evolutivas da vida se desenvolvendo na vida da pessoa, e é importantíssimo se conhecer isso, assim como o mapa progredido não significa que você esteja vivendo a consciência do signo que você tem no momento. Se você tem uma certa idade acima de 30 anos, 40 ou 50, está vivendo uma outra modalidade de experiência zodiacal. E os trânsitos ativam esse processo. E os aspectos internos do mapa astrológico são os representativos das nuances kármicas. A lei do karma, essa lei tão importante da vida que faz com que nós colhamos aquilo que nós plantamos. E o plantio é totalmente da responsabilidade da pessoa que faz, né? Ou seja, então o mapa é um princípio de veracidade. O mapa não mente. Estando a hora correta de nascimento, nós temos uma visão da vida equânime, profunda, sensata. Você poderia me perguntar assim, mas então quer dizer que nós somos autômatos do destino? Eu falei, não necessariamente. Porque aí entrou o astrólogo, e essa pergunta que você me faz é muito importante, o astrólogo vai verificar no contexto geral do aprendizado aquela força primordial chamada livre-arbítrio. ou seja, qual é a função? Qual é o grau de livre-arbítrio? Porque o teu livre-arbítrio pode ser diferente do meu em graus. Conforme nós vamos evoluindo a consciência, nós vamos tendo um percepimento mais amplo da vida, e o livre-arbítrio vai se ampliando também. Diremos assim que o ser humano perfeito, ele exerce 100% do seu livre-arbítrio, da sua modalidade de experiência, sem aprisionamentos. O que na visão, diremos assim, budista, se chama do nirvana, da consciência suprema, na visão cristã primitiva do reino dos céus. Ou seja, o mapa astrológico é composto de uma experiência interior relativa à própria pessoa. Então, a pessoa é aquele mapa, aquele mapa é a pessoa. Por isso que a astrologia, essa ciência sábia, que nos foi legada pelos grandes sábios da humanidade, que legaram a astrologia, que trouxeram a astrologia para a humanidade, ela foi descoberta, foi inventada, ou foi desenvolvida por grandes mentes, grandes seres humanos sábios. E os astrólogos do passado conseguiram configurar esse conhecimento, ali serçá-lo em moldes muito inteligentes. Então, a astrologia foi acrescida da moderna psicologia no início do século passado, pelos grandes sábios da astrologia. Então, hoje nós temos uma visão da astrologia profunda, que tem relação intrínseca com o ser humano em sua plenitude. Eu vejo o quanto isso é importante, que nós possamos usar a real astrologia, que não é uma adivinhação, mas é uma compreensão de todo esse cabedal de conhecimentos que se refere ao ser humano. E como nós podemos usar essa importantíssima ferramenta que nos foi legada por esses grandes sábios, inclusive em honra a esses grandes sábios, que nos ensinaram a astrologia, podemos usá-la como uma ferramenta importantíssima para o autoconhecimento. E aquele ditado que diz nenhum vento é favorável para um barco sem rumo, fica vivenciado. Ou seja, nós compreendemos. E a compreensão nos liberta. A compreensão nos traz um equilíbrio. A compreensão nos traz um fundamento de verdade. E os doze signos do Zodíaco representam os fundamentos da vida, os doze campos de experiência que nós precisamos desenvolver durante as várias encarnações. Todos nós passamos por inúmeras encarnações e essas encarnações, elas têm, assim, diríamos, a finalidade de aprimorar o ser humano. Então, um astrólogo sábio, consciente e responsável sabe onde vai se fazer a lapidação dessa pedra bruta que nós somos. As arestas, as asperezas, as rudezas, o que deve ser trabalhado. Os princípios ativos da consciência como devem ser desenvolvidos. Por isso que essas três modalidades de experiência astrológica que eu uso na minha prática diária são fundamentadas em muito conhecimento. É a progressão da idade, onde cada grau é um ano de vida. Você pode saber em que grau você se encontra decorrendo da tua idade, os trânsitos astrológicos que são os detonadores das experiências kármicas e os aspectos astrológicos que são os modelos de experiência que nós precisamos vivenciar para aprender o caminho da sabedoria. Use astrologia. Eu aconselho a você porque é importante antes que você necessite. E use-a de uma maneira pródiga, feliz e saudável. E saudável. e a saudável. E aí Abertura